A saúde em Sorriso está em alerta. Nove cabeças de gado foram sacrificadas em uma fazenda no município, contaminadas com brucelose. A doença que é transmissível ao homem, através do consumo da carne ou do leite, não era detectada em Sorriso desde 2011. Conversando com a pessoa contaminada, buscamos adquirir os medicamentos, que é um tratamento por seis semanas. Já estamos acompanhando, acompanhando a família também que fez todos os exames e vamos ter um trabalho de uma busca ativa. Os consumidores dê leite para que possamos ver se tem mais algum caso em nossa cidade. De acordo com a ideia, as nove cabeças de gado foram abatidas e vendidas para a fabricação de enlatados. A carne que é consumida dessa forma não faz mal ao homem. A partir do momento que a carne passa pelo processo de cozimento, ela não mais causa perigo à saúde humana. Ela pode ser consumida. De acordo com informações da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, todo rebanho em que foi detectada a brucelose vai passar por exames. A vacina contra a doença é aplicada apenas uma vez no animal. É quando ela atinge os oito meses de idade. O tratamento no homem pode ser feito através de antibiótico, mas no caso dos animais, a opção é sacrificar. O que a gente está fazendo é um controle pedindo à sociedade que tome cuidado. Vem o fato de a gente tentar evitar a comercialização, principalmente de leite cru no nosso município.